E aí gente, vamos de novo fazer o doopen aqui, é o que da minha quarta vez? Quarta vez temos agora aqui uma turma pequente! Olha lá, olha lá, olha, vem cá, conheça aqui o campeão brasileiro de 2017, guardem as suas carteiras, coletiano na área, aqui o futuro Série B do Campeonato Brasileiro Esporte! E ali vem cá, Davi, chega aqui, Davi, esse sim é fera, Santa Cruz Série C! Vamos lá, vamos lá fazer um bom up, fazer um bom up, tá na mão aqui, tá na mão do... Pode olhar por ali, viu? Tá na mão do... Do... Cleidson! É contigo, Cleidson! Te vira, te vira... Não, gasta a coisa, dá pra tirar 20... Aí mesmo, vai, pode ligar! Aí pra HGP... E não tira a bola pra essa mão, mas é incorreta, incorreta na boa, assim... Vamos lá, pega a bola também! Quer? Deixa a bola, fecha! Quer essa daqui? Não, não! Até agora, a melhor bola foi... Foi o que aí? Foi a bola preta! Sabe, né, Cleid? Ele para depois, né? Olha, tira a bola preta aí, que o bicho tá feio! Vamos embora! Ébora! Foi dois, dois! Olha dois, olha lá! Pelo amor de Deus! Não, adicionar amêbros! Não, adicionar amêbros! Aí sim, não! Não, adicionar amêbros, sim! Toda vez adicionar amêbros, porque ele não vai montar o primário! Recuperação e resistência! Toda vez ganha um prêmio! Vamos ver! Hã? É prata! Quantas? É? Nossa, que não! Agora vai! É prata! É um burro aí, cara! Desse burro! É um burro preto agora! Ai, claro! Depois de clicar... Olha pra aí! Não é porque passou o branco! Se tu clicar lá, não vai falar nada! Não vai falar depois! Então, eu tava contando os sete deles! Tá? Então, devolveu alguém no vídeo! Tá só contando! Não é? Mas não dá certo, não! Não tem nada a ver! O cara rodou, twittou, bugou! Ficou só preto, tá? Não foi, Nami? É, eu sou! Vamos ver! Bugou, bugou! Ahhhhhhhhhh, meu pai! Dole! Boa! 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 Não é? Quem é esse que ele é? Não é? Abenção demais! Vai tirar o time toda do Paris! Vai, o Francisco foi adicionamento! Olha lá! Olha o cara lá! O malpenta! Oitenta e irmão! Vai, Raí, manda ver o que a gente deu aí. Bom gerenciamento, isso aí que eu preciso para o técnico. Tá mesmo? Precidável. Vai tirar o time todo do país agora. Tira todo. Vai, Jada. E vira aí, tu não vai querer acionar uma coisa. Aí, mano. Agora, de repente. E vira aí. Vamos simbola ver se sai um preto. Olha, Jada. Tira um pretinho aí, Jada. Tira um pretinho. Puxou. Passou. Dourado de novo, ó. Pelo menos. Outro goleiro. Outro goleiro. É não. Felaine? Ah, não. É que a gente mudou. Felaine. Eu tinha esse cara. Eu dispensei, ó. Felaine. Cara ruim do caramba. Já viu o novo. Gente, aí vocês viram aí. Novo uniforme do time, hein. Novo uniforme. Felaine. Se bem que eu tinha ele. Bônus de gerenciamento de novo. Olha, Davi. Bônus de gerenciamento. Vamos lá. Não. Não? Vou pagar com o GP. Vai acabar a minha moeda? Quando tiver aquelas promoções. O que quer do jogador é sem moeda só. Era pra eu ter guardado tudo. Vamos simbora. Vamos simbora. Olha a turma aqui, ó. Olha a turma aqui, ó. Apertou. 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 Bola prata. Bola prata. Bola prata. Bola prata. Roda aí vocês. Eu não vou rodar não. Bola prata. Vamos ver aqui. Olha a turma aqui. Tudo reunido. Tudo na torcida. Vamos simbora. Torcendo. A imagem fica assim meio bem porque tá meio escuro. Vamos lá, Davi? Bora. Vai começar. Mais um pouquinho. Caramba. Não sei. Vamos ver se a gente faz o bull up de 30 rodadinhas. 30. 30. Vamos simbora. Olha. 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 Ele tá fazendo 15 vezes. Mas tá valendo. Tá não. Davi. Davi passou umas três vezes do lado da preta. 4. Foi 4, não foi? 4. Foi do lado da preta. Ah, vai tomar banho, né? O cara é uma encabeceada. É, mas tu não deixa a gente ver nem quem é o nome? Não deixa aparecer um uniforme? Não deixa nada. Primeira vez, né? Não tem nome dele, né? Sim. Muito bom, né senhora? Muito bom. Muito bom. Vamos simbora. Tamo na torcida. Tamo na torcida. Caramba, meu. Não vai sair nada bom não, é? Pão. Roda a roleta. Roleta mardita. Roda. Tá de brincadeira. Opa! Saiu o preto. Dourado de novo. Olha lá o preto aparecendo por ali. Quem é? Davi puxou. Viu, Cleiton? Quando ele faz aí embaixo dele puxar a bola? Roja? Não. É? É, Rojo. Manhead. Manhead. Tá bom, os caras tudo da Champions. Próxima. Quem vai agora? Cleiton. Cleiton, né? Olha lá. Cleiton lá. Na sacada da Maré. Vamos simbora. Vamos simbora. Cleiton. Tio, mas só tá tirando jogador do time da Champions, né? É. Por uma parte é ruim. Eu vou ter que ter jogador pra caramba. Vamos aqui. A gente ocupa espaço e depois compra mais cinco. Filho Becker aí, Davi. É, Cleiton. Agora. Olha o preto. Caramba, vocês são pior do que eu. Quem é? Quem é? Hyros Polon, jogador livre. Por que eu tava fazendo jogador aqui com o uniforme? Esse é o uniforme que a gente acabou de fazer. Não, porque eu tenho que fazer do meu. Gente, mas tá tudo vendo o uniforme do meu time? Não. É só vestendo o uniforme do meu time. Olha o pé a curma, que liga. Não, não. Aí, assim que eu paguei dez paus por ele, ele tá vindo pro meu time. Vestiu a camisa aqui e já vai pro trabalho. Daqui a pouco ele vai jogar um campeonato aí. Olha só. Tá. 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 Hum... Bugou. Não bugou. O cara ficou... Não, só... Olha lá, olha lá, olha lá. Quem é? Quem é? Ô, senhor. Putz. Quem é esse cara? Bolsofa. Bolsofa. Filha, quem é esse feliz? Toma uma banha, ó. Filha, quem é esse cara? Não, não tem nada. Oxe, roda aí, né, Rogério? Não, não. Ah, desde aí que tua coisa? Ai, que boiça. Eu já lembro a mão que eu não sei. Ah, onde o nome? Não sei. Tá bom. Chega e já tô com a sua casa. Não tô sem espaço. Lá temos um diamante puro, sem dinheiro. Cumpre espaço também? É. Compre espaço, igual aqui. Ó lá, quem é? Compre terreno. Hum. Quando faz essa embaixaria no Prata, porque ele é mais ou menos... Embaixaria não, quando aparece ali. Fernanda Rotterdam. Fernanda Rotterdam. Fernanda Rotterdam. Sabe quem tá aí, né, Eduardo? Quem tá nessa roleta? É o Beckham. É, Beckham. Caramba, Davi. Tá vendo tanto bônus de anunciamento. Não, tem... Olha, ali tem 11 pretos, ó. Tinha 12. Tinha 12 pretos. Pô, mas agora tá mais fácil de tirar, meu tio. Tinha 118 Prata. Tinha quase tudo, né? Vamos embora. Agora sai um preto, agora sai, agora sai um preto. Agora sai um preto, sai um preto, sai um preto, sai um preto. Sai um preto, olha a jogada. Bugou, 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 bugou. Olha o preto, olha o preto saindo. Olha o preto, vai tomar banho, vai tirar todos os pratos. Putz cara, que isso Hã? Tinha 118 pratas Agora tá caindo tudo, tá acabando as pratas Meu tio vai ser A maior pratarinha E vai acabar meu GP todinho Tem cara que roda só uma vez Pra ficar aí no que quer Mas vai tomar um café ali Jairão? Vai, tu é todo Vou fazer um bolinho pra gente rapidinho Ah, tá de graça Ah não Débora, eu tô fazendo vídeo agora Por favor É o problema teu Vai lá e resolve Então é o problema de vocês Ele deixou Ah, tá do barulho Eu vou rodar uma Eu vou rodar uma Ó, eu Eu Olha lá Olha lá quem é Eu Quem é esse aí? Collins do ESP London Eu Eu Vou mostrar como é que se tira Um bola preta agora Aprenda aí Aprenda aí vocês Toma banho Vocês são muito ruim Ó Vê 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 Olha só Como se tira Um bola preta Você tem que ter estratégia Tem que ser estratégia É, você ganha uma questão matemática Simples Bem simples Como? Ó Você simplesmente Caramba meu Tá com dois milhão e seiscentos Eu Estou com um milhão e novecentos E o que é que faz? Foi o valor Dois mil Imagina Estou com dois milhão e seiscentos Donou um pouco Olha só É o seguinte Você tem que Você não tá vendo? Você tem que ter uma visão periférica Dezenta e sessenta grau Ó E tomar um cafezinho Você toma um cafezinho Que o cunhado traz Hum Tudo Isso é pra enganar a gente Alguma etapa No seu quarto Olha Cara É assim É assim É assim Fica ligado O cara é muito fera Quem é? Quem é? Quem é? Eita O cara é o bufo Bufo Não, bufo não Bicho É Ele É O meu da perna Aplausos Aplausos Eu sou O cara Não me enganou Eu sou O cara Aplausos O cara é fera O cara é fera O cara é fera O cara é fera O cara sabe das coisas Quando eu liguei você que é uma visão periférica A gente falou A gente falou Pegou Falou Pegou Cagada não Cagada não Vocês sabem que Eu estudo Olha o cara Olha o reflexo 98, 95, 95, 95 Caramba meu O cara pega muito Só falta eu apertar aqui E botar dispensar Estava sem goleiro agora Putz cara Só eu que perco Não, não Caramba meu Aplausos para ele Aplausos para ele Muito fera Muito fera Não, não Tirei Eu não tenho goleiro não Meu goleiro é farm No nível 5, 6 Bola dourada Mas só que ele veio com o olheiro Quando vem com o olheiro Combinação Ou então Quando você é um Coisa que você joga de graça Porque você ganhou a partida Aí ele vem no nível 1 Daqui que ele chega No nível dele Se eu fizer alguma coisa Para tirar só os pratos Os pratos Vai meu Olha só Eu sou uma menina Olha o cabelo do cara Davi Leva o povo O nome do cara Você tem que dizer Vem aqui Fala aqui no microfone Vem aqui Vai Fala o nome Para o povo saber Que nome Que time Onde é que ele joga Ele joga no A1 A1 Não Ali ele Ele O clube atual O clube atual O clube atual E o nome do cara Para eu saber Bola prata É o que Fala aqui Para o povo Fala aqui Para o microfone Para o povo escutar Mas não sei Não Mas vem cá Meu Estou Estou Que é seu engenheiro Infeliz Fala aí Fala Lê O nome do jogador É chico Fala Ivan Fala para todo mundo Saber o nome Do jogador A Vezurama Muito fera O engenheiro é fera O cara é inteligente pra caramba O cara é inteligente demais Viu? Vocês querem? Vocês não conseguem Não 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 Isso é pra enganar Agora tome Tome Põe pra preta Se eu estou fazendo a matemática Tem que tirar todos os pratos Para ficar Um dos dois melhores Entendeu? Aí tudo preto Entendeu? Então grande bosta Que matemática de bosta Eu vou gastar meu dinheiro todo mil Grande merda Olha lá Olha lá Olha lá Eu vi Eu vi essa bola Agora foi E foi Que isso Sumiu Que caramba Por que tu não apresceu depois? Eu não vi Eu vi com a raiva do caramba Eu vi com a raiva do caramba Eu vi com a raiva do caramba Toda vez que acontecia isso Eu falo assim Tu não apresceu depois Calma Vai saber Para adivinhar Que é depois? É uma sacanagem Um segundo depois? É uma sacanagem Brincadeira Brincadeira Mas várias vezes Do lado de preto Várias Sabe por que ele aparece? Você sabe que Esses pretos que aparecem lá Você não consegue tirar Ele não vai parar ali Você vai apertar Ele continua andando Eles fazem isso Para o lugar de ficar doido Olha Passou o preto Olha 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 Roda aí você Roda aí você Eu não Não rodei O cara é bom Bola prata Mas olha Só a resistência do cara Pela porrada E o cara joga Só sai para ir Não sai para ir É um saco Contado Um empacarão Mas também não sai do jogo Olha Olha o cara Mais gente É uma lá Você está fazendo uma carninha Hoje eu acho É Tá Tem tempo É ali Três filhos Eu trabalhei hoje Eu trabalhei hoje Eu tenho a prefeitura Não, cara Eu tenho a prefeitura Só que Já Não Nem está trabalhando lá ainda Davi Não Não Já está na prefeitura Ainda não Já está Já está Já está Já está Já está Já está Eu já estou trabalhando na prefeitura Mas é de sexta-feira E dou um aplauso Aplauso E aplauso Que aplauso que dá Eu catei no Bola Prata É verdade Ora Porque É mesmo Eu não me dissesse, cara Eu ia lá ver Chorar Chorar Isso é tudo mesmo Oxe Vai contar como editor Já Fui como editor Agora Bão de gerenciamento Tonelada, né Eu não tinha nenhum Bão de gerenciamento Agora Fim de tonelada O jogador Vamos dizer que ele seja Um técnico Vamos dizer que ele seja Quatrocentos Aí você bota Que chega no Ronaldo Sobe dez Volta Sobe cinquenta Se chegar no nível dele O time cai em produção Passou ele a quatrocentos Então Se chegar em quatrocentos Em um O time de noventa e nove Despeito Cai lá pra um Dois Três Dez Diminui Porque ele não consegue Treinar Cara Tão Bom Aí eu preciso Do gerenciamento Pra ele Aumentar A capacidade dele E vamos lá Caramba Quero preto Agora Não quero depois Vai Gastar Ocupar o espaço Deve ter mais um Pouquinho Já tirou Vinte Tem vinte e um Só tem vinte e um espaço Tirou? Vinte e um Bola preta Agora Tudo certo Caramba Quantas vezes apareceu Hã? Você tirou um Só né? Foi Foi onde o trabalho Eu? Eu fiz a parada Agora não tem vinte Você está correndo? Sério? Você não é assim que fala A gente vai fazer um vídeo aqui Pelo Você está assistindo No governo Você conhece que se fala E vai Gravar Nossa O problema É meu? É Lembra quando o Julius Virou couveira? Quem? O Julius O pai do Chris Sim Ele ficava dando dinheiro Para todo mundo Você já está caindo Oxi Você não tem que entender o episódio? Ele virou couveira Ele começa De aviso Do jeito Ele começa a dinheiro Para todo mundo Tio 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 Sessenta e cinco Sessenta e cinco Sessenta e cinco Quem sabe o que quer dizer isso? Sessenta e cinquenta mil É dinheiro só disso mesmo Oxi E só vai sair os prata, meu Vocês não sabem tirar O bilhão já foi pro saco Foi pro saco Eu já quase aprendi Gostando não é isso Eu pago dez pau no cara desse Se eu for vender ele Ele custou de sete só Eu sim Os caras pulei Eu me miserava Suga-suga Sangue-suga do meu time É sério mesmo Eu vou tirar Só eu que vou tirar os pretos? Não, não estou bem Olha aí o preto Cadê? Olha aí o preto Eu não clico em cima Eu não clico em cima Do preto Do dourado Eu não clico Se tiver passando um bocado de prata Eu clico nele Não é possível Não é possível Caramba, muito bom O gerenciamento Muito bom Muito bônus Cara, muito bônus O gerenciamento Agora ainda vem Preto, hein? Vamos embora Vamos embora Já sabe, né? Saiu o becker A gente para, né? É Saiu o becker A gente para A hora Porque a gente Falou Para Isso Eu não deixo Eu não deixo para de cima Não deixo para de cima O treino tá Tipo, é A adaptação quase não usa A adaptação nunca usa E eu só estou comprando espaço Para o quanto eu iria gastar de espaço Se eu fosse comprado 250 Uns quase 4 milhões Não, mas é que agora Vem uma promoção essa semana Vamos ver 50% Quando paga 1.500 Quando paga 10.000 Só sai goleira Só sai goleira O Navas 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 é o nome da fera Puta senhora Perfeita Vai Compa aí Compa Vai, homem pede espaço Compa mais 5 E cabuço Vai Vai Jário Clica aí Paga Já estou pagando 3.500 Era para ser 27 Ok Pronto Agora dá para Dar mais 5 só E um abraço Vou dar mais 5 só E senão vai ter que comprar espaço E eu não quero mais comprar espaço não Eu não vou rodar Eu não vou rodar Porque eu vou rodar o outro Eu vou tirar outra bola preta O que é duas bolas pretas Quem? Eu Não, ele tira duas bolas pretas Eu tira duas bolas pretas Eu soube dar as bolas pretas Até hoje Não Olha para aí Jário Eita Aqui com cima Que coisa Errou Errou Sei não Hatchfordshire Volta Tu clicaste ali Tu não lê Ele é pão Ele é pão Ele é ponte Melhor você vai dormir Não Esses caras aí A gente joga Aqui é aquele campeonato Estrela Joga A competição Tudo com bola prata Onde eu compro uma só Foi Toda uma Deixa Jário coisa Rodar Depois Olha lá Eu estou vendo aqui Eu vejo por trás na TV Olha lá Quando eu disse Viu Nem o Dona Quem é que é Berezutsky Do PFK Agora estou cheio de bons Gerenciamentos Nem quero mais Ah e hoje Essa semana também Todo dia que eu entrar Eu tenho 10 mil São 10 dias seguidos 100 mil Já vai com o meu bolso Sem contar também Que cada um desses aí Eu jogando com ele Eu vou fazer o GP Vê Davi Davi O Clédio você pegou a manha Pegou a manha Pegou a manha Caralho É brincadeira É brincadeira É brincadeira Doideira no caramba Negócio como um juiz de honra Quem inventou esse jogo Foi o capeta Brincadeira não Esse ventilador está muito fraco Você botou meu Os autófilos Oi Tem o que? Tem sim Tem todos os canais Aí Débora Parou Parou Eu tenho ninguém Não Agora que é normal Não é o jeito De rodar o ventilador De rodar o ventilador Para cá Agora vê Você que eu mexigo aqui Olha lá Agora 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 caiu prata Acabou Não Acabou não Tem um ainda Ele rodou dois O que é torno do três Putz Que era o mal Não Torno do três Foi Então Vamos ver Vai Clica Se não for A gente para por aí Não Não Foi não Então É isso aí Gente Tem aí na rauleta Nove Doze Cinquenta E oito Dá Setenta e nove Sete centos e noventa mil Jesus Que é isso Olha só Então Um abraço aí Paramos por aqui Bola preta Bola preta Pra carinha Olha só Casar Esporte Série B Série D Campeão Campeão Ali ó Campeão Guarda as carteiras Aí guarda as carteiras Agora Série C Sai pra lá E aqui Incaível São Paulo Incaível Não cai não Não cai não Falou gente Um abraço a todos aí Tchau 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 Obrigado.